O bebê de 11 meses se recupera das queimaduras que teria sofrido durante um banho no Centro de Educação Infantil Santa Rita. As feridas já estão sem os curativos, mas as marcas ainda persistem por toda a perna do garoto. Além dos danos físicos, a mãe afirma que ele está traumatizado e tem medo de tomar banho. Põe ele na banheira, ele não senta, ele grita muito, não quer tomar banho mais. Depois das queimaduras, ela está com medo de deixar o garoto no Centro de Educação Infantil. Mas, por outro lado, ela não tem com quem deixar o menino para poder trabalhar. Estou com medo, ela está lá trabalhando normalmente e esses dias atrás ela estava trabalhando. Agora eu não sei porque eu não voltei mais na creche, mas eu tenho medo dela outra vez, porque se deixar lá na mão dela não tem como deixar mais. O caso aconteceu no dia 31 de julho. Marcelene teria deixado o garoto no SEI às sete e meia da manhã, como faz todos os dias. Mas quando foi buscá-lo às cinco da tarde, ele estava cheio de bolhas e feridas. O menino foi encaminhado para Santa Casa e medicado. A mãe afirma que entregou o garoto em perfeito estado para a creche. Já uma berçarista afirma que o garoto estava machucado quando foi entregue. A mãe conseguiu o depoimento de uma outra funcionária do local, que desmentiu a versão da direção da creche. Ela, a Vanessa, pediu para que uma das berçaristas mentisse que foi queimado em casa. E não foi queimado em casa. Levei ele normal para a creche e a hora que eu peguei já estava queimado. Ela está pedindo sim para uma das berçaristas mentir. Revoltada, a mãe corre em busca de justiça. Dois advogados cuidam do caso e devem processar os possíveis responsáveis na esfera cível e criminal. No que diz respeito à esfera criminal, nós estamos levantando toda a questão da lesão corporal, que seria culposa, da omissão de socorro, depois os danos morais, um dos de toda a calúnia. Na esfera cível, nós temos toda a reparação de dano material, que envolve tanto a questão da criança, propriamente dita, como os pais que deixaram de trabalhar, tiveram que ficar esse tempo todo só direcionados para essa criança e deixaram outros filhos em casa também. Segundo a advogada, a demora da direção da creche para entrar em contato com a mãe é um fato que pode determinar que as queimaduras aconteceram no Centro de Educação Infantil. Mesmo que tivesse sido na casa da mãe, a creche teria a responsabilidade de levar essa criança no hospital, fazer um boletim de ocorrência para dizer que a criança é uma criança que estava sob maus tratos na família. E eles não tiveram essa coragem, por quê? Porque é um fato delitoso que aconteceu na própria creche. Eles ficaram perdidos por conta dessa situação, não sabiam como conduzir a situação. O Centro de Educação Infantil continua funcionando normalmente. No local, nenhum funcionário ou a direção pode gravar entrevista ou comentar o assunto. A ordem vem da Secretaria Municipal de Educação. A ordem vem da Secretaria Municipal de Educação Infantil.